Oi galera, tudo bem com você? Aqui mais um vídeo do canal. Bom, hoje eu vou fazer o que? Vou fazer o que? Tipo, teve um sexto, deixa eu pensar, sexto encontro de bandas do maestro Isaías. Eu como sou integrante da banda, eu vou mostrar um pouco, tipo, do trabalho dele e tal, já que eu também estou participando. Vocês vão ver o encontro de banda dele que foi, deixa eu ver, domingo dia 24 de novembro. Então, vocês vão acompanhar no final do vídeo, até o próximo vídeo. Daqui a pouco, vocês continuam vendo os vídeos que eu vou colocar aqui agora. Até mais tarde. Fui! Oi! Bom, gente, estou aqui passando rapidinho, prometo que vai ser rapidinho. É só uns agradecimentos aqui que nós da Francisco Coelho queremos fazer. Aí, como o instrutor não é muito, não é feito a esposa dele de gostar de se exibir e aparecer, então quem aparece aqui é eu para fazer os agradecimentos. Então, gente, é isso. Em nome da família Francisco Coelho, estamos aqui muito gratos. Primeiramente, a Papai do Céu, agradecer por tudo que aconteceu ali nesse domingo, no encontro de bandas e fanfarras da Francisco Coelho. Graças a Deus deu tudo certo. Então, a gente não poderia deixar de passar por aqui para fazer uns agradecimentos, citar uns agradecimentos. Então, vamos começar primeiramente com o Papai do Céu, né, que sem ele não somos nada. Gostaríamos de agradecer de coração pelo apoio aí do prefeito Felipe Porto e da diretora Denise, ali do Amélia Gueres, ontem a eles dois, pelo apoio ali que disponibiliza o prédio da escola para que a gente faça reuniões, guarde instrumentos, seja dado ensaios lá. A gente quer agradecer pelo apoio a eles dois, ao prefeito Felipe Porto e à diretora Denise. E a gente quer agradecer também aí por a gente, ao decorrer do ano, comendo aí o juízo do prefeito por transporte para se deslocar daqui para outra cidade com a banda. E assim, a gente quer agradecer porque às vezes que ele pôde, ele estava aí com a gente e ele nos ajudou. E outras coisas mais, a gente está deixando aí a nossa gratidão ao prefeito Felipe Porto para com a banda Francisco Coelho, que assim eu sempre, é como eu disse, eu sempre cito nas reuniões que a gente faz, nas coisas que quando a gente precisa dele, ele tem uma atenção muito grande com a banda. Se qualquer componente da banda mandar uma mensagem para ele, mesmo por WhatsApp, quando ele pode, ele responde. Assim que ele vê, ele responde. Então a gente quer deixar aqui essa gratidão para com a pessoa do prefeito Felipe Porto. E assim, gente, a gente quer fazer um agradecimento também, assim, muito especial ao vereador Marcos Torres, que também está sempre aí, ó, com a Francisco Coelho, dá o maior apoio a gente. Foi quem cedeu ali, estava lá em casa cedinho, no domingo, cedo, cedo, acho que não era nem, acho que não era nem sete horas da manhã, ele estava lá em casa com o, com o, com o caminhão dele. Disponibilizou ali o caminhão dele para que fosse feito o palanque, palco, sei lá, eu conheço o palanque. Para que fosse feito ali o palanque do evento e entregou a chave nas mãos do maestro Isaías e deixou o carro com ele o dia todo para que fosse usado como ele quisesse. E ao término, o maestro foi entregar o carro dele de volta, a gente só tem a agradecer por esse apoio. E citando também que, em muitas e muitas ocasiões, que a gente, os componentes da banda procuram Marcos, ele sempre ajuda, pode ir lá, se for possível, tudinho, um em cada hora. E Marcos ajuda a todos, como pode, ele ajuda a todos. Então é só gratidão que a gente tem com ele e com as pessoas que o acompanham, que formam a sua equipe, né? Estamos todos gratos. E assim, gente, eu quero agradecer também a nossa locutora aí, Edilene Gomes, foi quem se disponibilizou a fazer a locução desse evento e não quis receber nada. A gente é muito grato também a pessoa de Edilene Gomes. E um agradecimento mais que especial a vocês, amigos, que nos ajudaram com o queijo, com salão, com pão, com dinheiro para pagar os músicos, porque o maestro Isaías, ele paga aos músicos também, inclusive, até um de fora, de São João, e ele vem e a gente não paga, porque para pagar eles merecem muito mais. Mas ele dá uma gratificaçãozinha aí a eles, ao rapaz da guitarra, Moacir, que sempre está aí com a gente também, a nossa cantora gospel. E assim, gente, a gente só tem a agradecer, só agradecer. E também o pessoal estranhou um pouquinho porque a Francisco Coelho está de cara nova, né? A Francisco Coelho, ela vai continuar tocando suas cadências normais nos eventos que nós fomos por aí, suas cadências normais, levantando a galera e fazendo as coreografias e evoluções aí do maestro, que muitas são criadas na hora, vai continuar do mesmo jeitinho. Agora, na hora da apresentação lá em si, a apresentação agora vai ser gospel. A Francisco Coelho estará louvando e adorando o nome do grande, de Jesus, porque a banda Francisco agora é uma banda gospel. Então é isso, espero que todos tenham gostado e que o Papai do Céu abençoe e retribua cada um de vocês que nos ajudaram direto e indiretamente e que confia no trabalho do maestro Isaías. E estão sempre aí, ó, torcendo pela gente. Obrigada, obrigada mesmo. Então aqui é os sinceros agradecimentos à família Francisco Coelho e do maestro Isaías Coelho. Fiquem todos na paz de Deus e muito, 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 muito obrigada. Receba aí a gratidão de cada um de nós que faz parte da Francisco Coelho. Beijo no coração, coração de cada um de vocês. Tchau. 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 Viva o coelho! 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 Amém. 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 Se você gostou, já comenta lá. Quero mais, tal. E obrigado por assistir até o final. Ele ficou um pouco longo, mas... Deu pra colocar o que eu queria, tal. Mas ainda tem umas coisas lá que eu queria colocar, só que não tem como colocar, porque o vídeo ia ficar muito longo, né? Então, obrigado a todos. Ó. A meta de like é 50 likes. 50 likes. Eu volto com a trollagem com a minha mãe, beleza? 50 likes. Se bater 50 likes, eu vou postar. Não vou esperar 30, não. Vou postar. Continue se inscrevendo no canal. E é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.